Sim rapaziada, a One Piece Jappa atualizou e eu vou mostrar tudo novo que chegou aqui nessa atualização Ou tudo que chegou de novo, eu não sei falar, mas me perdoe Enfim, eu vou mostrar como jogar Adam e também tirar um PVP muito massa com vocês Então assiste o vídeo até o final, fechou? Beleza, primeiramente você nasce aqui nesse barzinho eu acho né, que fica na vila inicial do Luffy E você vem com dois itens, que é o 10 de Beli e a qualidades do Rei Essa qualidades do Rei é pra ver se você vai nascer com o Haki do Rei ou não Você tem uma chance de 100 pra nascer com ele Então vamos tentar usar e é, eu não nascer com o Haki do Rei Mas depois eu pego ele no Game Mode pra vocês verem como funciona Enfim, com esses 10 de Beli eu vim aqui e falo com essa vendedora E ela me vende o pirata, marinheiro, pra eu deixar de ser pirata ou marinheiro E também me vende esse Baldness Money, que é novo dessa update, eu não sei o que que é não, vamos lá Ah, deve ser da forma do Luffy né, enfim é, deve ser isso Mas eu preciso de Beli pra virar um pirata ou marinheiro, então vamos pegar aqui Boa, peguei pirata, escolho pirata e já venho até aqui com o meu negócio de status Que mostram o que que eu sou, o meu Baldness e etc E eu ainda sou um iniciante E tem isso daqui que é pra aumentar a família Esse aumentar a família é muito simples, se eu ver um pirata por aí E clicar com ele com o botão direito aqui Boa, ele vira aqui ó, da minha tripulação Ou seja, tenho duas pessoas na tripulação Eu e esse maninho E... Tá, vocês ignoram isso daí que tá acontecendo agora, tá? E como vai pra ficar mais forte aqui nessa Adam? Vocês devem estar se perguntando Bom, o sistema é bem simples Quanto mais XP você tiver no Minecraft, mais forte você fica Ou seja, se eu pegar aqui e ficar com 500 aqui de XP E for usando, a minha vida vai aumentando Como vocês podem ver, tá no 48 Se eu for usando, já tá no 50 E assim vai, eu vou ficando cada vez mais forte e ganhando mais levels E olha aqui, eu tenho 300 de haki, meu balt e etc Vai upando E meu pirata acabou de derrotar um marinheiro aqui E agora eu vou ensinar vocês a como conseguir uma fruta É bem fácil conseguir uma fruta aqui nessa Adam Mas pra isso você vai precisar explorar o fundo do mar Aí, ó, no meio do mar você pode encontrar alguns navios pirata E são nesses navios que você encontra a sua fruta Se você começar a explorar o navio, você pode encontrar alguns baús de fruta Que nem eu desci e encontrei um Quebrando esse baú, eu posso ter a sorte de vir uma fruta ou uma emboscada Vamos ver qual vai ser minha sorte e... Tá, vem uma fruta, boa! E eu não sei qual fruta é, mas eu vou comer só pra saber Uh... Eu não faço ideia qual é essa fruta aqui não, foi mal Mas normalmente nos navios tem dois baús, então eu vou abrir o outro também Tá, espero que nesse daqui eu tenha mais sorte Vamos ver se vai vir alguma frutão, emboscada! É, galera, eu falei que poderia ter uma emboscada E também tem outra forma de você conseguir a fruta Outra forma de você conseguir a fruta é derrotando o usuário da fruta Mas tem uma chance, tá? Eu vou tentar derrotar o Luffy, vamos ver Tá, ele não dropou a fruta Então vamos derrotar mais um Luffy e ver se ele dropa a fruta Não dropou Vamos, Luffy! Aê, esse daqui dropou a fruta dele E essa é uma das formas de como conseguir uma fruta aqui nessa Adam E agora eu vou ensinar vocês a como conseguir o Haki Pra conseguir o Haki, você tem que falar com esse velhinho aqui Que é o Rayling Mas você só consegue falar com ele se tiver um chapéu de palha Que consegue derrotando o Luffy Como eu tenho o chapéu de palha Eu venho aqui e falo com o Rayling E ele me vende o Haki do Armamento por 5 Esmeralda E o da Observação com 5 Esmeralda também E é desse jeito que você consegue os Hakis Ah, vou mostrar o Haki do Rei pra vocês, tá? É desse jeito aqui, ó E se tiver alguém mais fraco do que eu Essa pessoa dorme Eu vou achar uns piratinhas Só pra mostrar pra vocês Ó, aqui tem uns piratas Eu vou usar aqui o meu Haki do Rei Vamos ver se vai funcionar E toma! É, todo mundo foi derrotado É porque, bom, eu sou um rei, né? Eu sou muito forte O PVP dessa Adam pra vocês Inclusive, a nova Gomu Gomu no Mi Meu amigo, Gabi Slow Você está pronto pra gente tirar o PVP Com as frutas aqui da Adam? Uga, 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 Uga Nossa, você é muito esquisito Vai, vai, vai Pode ir primeiro, vai Óbvio que eu vou primeiro Aqui, ó, se liga Nossa, mera, mera Cara, essa daí é a minha fruta favorita da Adam Mas vamos lá que eu vou pegar a Goma agora E... Tá, eu peguei uma que eu não faço ideia do que seja E... Uou! Eu peguei a Goro, cara E aí, você está pronto? E só pra deixar claro Eu não sou o Gabi Slow, tá bom? Eu sou o Jorge, não tá vendo não? Eu tenho até barba Ah, tá Então, Jorge, vamos pro PVP então Bora, eita Calma aí, você já está atacando ou não, né? Então, é... Aconteceu alguma coisinha aqui, viu? Eu explodi tudo Nossa, cara Bom, vamos lá Arma tu Bora Mano, já está valendo Tá só tudo que dá pra você Meu Deus Mano, eu só futei muito chata, cara Pô, mas na minha opinião Eu estou com uma da... A terceira mais apelona E... Bom, ela é um pouco difícil de se usar, tá? Cara, eu não sei usar minha fruta, mano Eu estou aprendendo a usar agora Mas essa é muito poderosa, cara É sério Você vai acabar comigo, mano Eu estou acabando com o mapa, isso sim, cara Beleza Toma Ai Ai, boa, consegui, consegui Cadê você? Eu me teleportei, cara Ah, meu Deus O cara está fugindo, mano Beleza, estou chegando aí Vai, Gabs Minha forma saiu, mas eu vou tentar aqui com... É o Thor Vem aí, é o Thor Cara, você não vai me derrotar, mano Mano, eu acho que vai ser muito difícil até Porque você está com uma fruta muito melhor que a minha, cara E você está... Cara, e se você tivesse tirado pelo menos um de vida? E você está voando pra lá e pra cá Para de voar Oiê, vamos PVP, mano Que isso? Então chega aí, então Chega aí, então Nossa, que isso, mano Que ela está com uma fruta muito boa Cara, é você, Gabs Cara, calma aí Estou organizando meus ataques, mano Agora você vem, mano Mano, eu estou tentando entender o que eu estou fazendo Mas eu acho que... Você não consegue me atingir, mano Você ativa o Haki, pelo menos? Eu ativei Eu estou com o Haki on, cara Ó, Haki on Ó, on É, é, é Tá, tá bom, né Tá Isso aí aconteceu Primeiro round do Gabs Vai lá, Gabs Low Você ganhou o primeiro round E agora é sua vez E aí apertar o botão de novo Vai Ai, cara Agora, como sempre, Gabs Low ganhando, né E vamos lá Beleza Ai, Yami Eu acho que é Yami E eu peguei a Gomo Ai, meu Deus Ah, o bom é que eu vou conseguir mostrar a nova forma, pô Ai, ai Mas, mano Você pensa mesmo que você vai conseguir derrubar a outra Calma aí Ó, se liga Eu vou mostrar a nova forma Antes de tudo Para mostrar a nova forma Eu tenho que usar aquele item Olha aqui, Gabs Low Update da Gomo Gomo no Mi, cara Bom, só fica meio bugado na minha skin Mas olha isso Tá muito da hora, velho Muito da hora, velho Pior que tá Mas e aí? Tá pronto? Ah, eu tô pronto, mano E a minha não é Yami só, não, viu É Yami com gura, né Óbvio Nossa, bom É isso, vai Um, dois, três Valeu A Barba Negra vai te dar uma lição, cara Vem cá Não vai nunca Vai sim Toma Toma aí E toma Toma Ó o Glass Liga Ó o Glass Liga Toma, tá Tá muito linda ela, velho Já que tá Nossa, ó o socão Toma Meu Deus Gabs Socorro Que isso? Meu Deus É, Twizy Nossa, eu não entendi nada Bom, rapaziada Isso aí é Yami com gura, tá Mano Eu já perdi aqui de 10 a 0 Mas vamos pôr mais um round só por aí, cara E dessa vez, desculpa Vou ser o primeiro a apertar o botão, mano Você tá longe Ah, cara ladrão, mano Olha que cara ladrão Não, não, não Você tá longe E é isso, cara Vai Apertei e Mano, eu peguei a Yami normal, cara Ah, meu Deus Eu peguei a Yami normal, velho Vai, Gabs Aperta aí o botão É a última fruta E bora E foi Nossa, você pegou a do ouro Ela também tá nova, tá Beleza, mano Eu quero testar ela, velho Então testa aí Como é aí Mostra os poderes dela pra mim, por favor Cara, mostra aí, mostra aí Antes de começar a luta Deixa eu ver os poderes Mano, eu tenho 3 poderes, cara Mostra Uh, a farm de ouro Vai, mostra Muito rico Bom, bora Ah, não sei o que isso aqui faz E, nossa Deixa eu ver Você tem uma transformação, não tem? Eu preciso de ouro Você precisa de ouro? Sim Quantos ouro? Sem ouro eu não vou conseguir muito, mano Cara, pegue o ouro que você precisa Eu vou precisar de 9 packs de blocos de ouro Nossa, pega isso daí, então, velho Vai, amigo Me mostra aí a transformação do ouro Beleza, mano Eu tenho 3 transformações pra mandar real Primeiro tem essa aqui Que eu não sei como funciona Ah, eu recebi um item, cara Deixa eu ver Calma O braço de ouro Como que funciona esse aqui? Eu não sei usar Ah, olha aí o braço de ouro Nossa, tá bonitão Beleza Sim, bem da hora, mano Mas eu tenho aqui também a armadura de ouro, cara Deixa eu ver Calma aí, deixa eu ativar ela Beleza, ativei E aí? Você virou um cavaleiro sagrado, cara E aí, cavaleiro dos zodíacos? Você tá aí, Rupitli Como que é? Fala lá mesmo? É meteoro de pegasus Nossa, cara Vai embora Vai, vai Mostra aí agora A última É a grandona Você vai ficar gigante Ah, esse aqui é da hora, mano Bora Uou Como você... Uou Você virou um megazord, cara Nossa, o vento é muito forte Me dá só um tapa Só pra eu ver Mano, eu não consigo enxergar daqui dentro Olha eu aqui Eu tô aqui embaixo Bate, bate Eu não consigo, mano Nossa Então você toma aí, Gabs Você não me dá dano Sabe o que ele é? Ele é tipo um cavalo É sério, eu não dou dano? Monta, monta, monta Eu posso montar nele? Oh, eu não consigo Eu tomo dano se eu montar nele É só você Nossa, cara Bom, Gabs PVP on fire E você vem Vai storm, então Nossa Tá, você é muito surreal de forte, tá? Mas eu acho que você foi sugado Não foi sugado? Mas eu não tô enxergando nada, cara Você foi sugado? Não Cadê você? Eu tô aqui em algum lugar que eu não sei Porque eu não tô enxergando nada Cara, acho que você foi sugado É, não Você foi sugado Ó, eu tô jogando tudo pra fora Cara, eu fui lançado pra longe É, sério Você foi sugado e eu te joguei pra longe Eu tô Eu não sei onde eu tô Ah, tô te vendo Peraí você Tá, e aí, amigo Você está pronto? Toma Você está pronto? Venha Tá, então seja sugado de novo E aí, amigo Pula aí Pula aí Pula aí O que? Toma Como assim? Você tá sugado e me derrotou Tá Eu vou embora, rapaz Ah É que eu esqueci de usar minha habilidade Ó, sabe como Ó, eu fazia isso É, eu te sugava Tá ligado? Meu Deus, eu tô entendendo nada, mano Ó, puxo você, ó Tá ligado? Agora eu te suco E agora eu te... Ih, por que você não tá... Ah, então toma ouro Cara, sua armadura de ouro não deixa você ser sugado e você me sugou Mano, aconteceu o que não era pra acontecer O ouro me sugou, tá ligado? É, rapaziada Eu realmente desaprendi a jogar essa arma É, rapaziada É, rapaziada